Olá, glamurosas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, com saúde e espero que vocês estejam gostando dos vídeos, tá? Eu fiquei em falta aí com vocês umas semaninhas aí, acho que foi uma semana só, mas agora eu tô voltando, tá? É porque eu tô trabalhando muito, glamurosas, vocês têm que me entender, porque eu tô trabalhando muito, muito mesmo. O tempo que eu tenho pra gravar é final de semana, aí final de semana eu durmo, eu durmo uma descansadinha, aí tem as coisas de casa pra fazer, roupa pra lavar, comida pra fazer, então vocês sabem como é a minha vida mais ou menos, né? Eu tenho um soro que tá em casa doente, então você já sabe como é, né? Aí tem que cuidar um pouquinho também de mim, né? Ó a minha cara, vocês vão perceber que minha cara tá um pouco de cansada, eu tô muito cansada mesmo, tá? Que eu ia dormir, mas eu peguei e falei assim, não, não vou dormir, eu vou gravar vídeo, pelo menos uns três vídeos eu vou querer gravar. Vou agitar pra deixar pra segunda, quarta e sexta da semana que vem, porque tem uns vídeos aí que eu tô soltando, que é vídeo extra. Fora segunda, quarta e sexta, eu vou tá postando uns vídeos pra vocês não sabem e não domino também, tá? Eu vim resenhar pra vocês a base da FENSA, que é essa daqui, ó. Ó, tá? Ó, de longe dá pra ver melhor. Ela foi, acho que foi doze, ai, se não me engano foi mais ou menos isso aí, glamourosas. Doze reais, dez reais, acho que foi dez reais, viu? Aí ela, efeito mate, né? Alta cobertura e secagem rápida. Eu adoro alta cobertura e por isso que eu tô com essa cara assim, de acabada, porque eu vou resenhar essa base pra vocês, tá? Ó, ela é 30ml, ela é quase o tamanho da minha mão, tá? Eu vou usar minha escovinha, porque eu tô in love com essa escovinha aqui, esse pincel oval, né? Que é o pincel oval que fala. Eu tô amando, amando, amando. Aí eu faço assim, ó, coloco mais ou menos essa quantidade, tá? E começo a espalhar no rosto, tá? Ó, aqui. E começo a espalhar no rosto, tá? Base mate, glamourosa. Fazer resenha de base mate. Colocou no rosto, já espalha, já dá o acabamento, porque ela seca muito rápido. Essa daqui secou muito rápido mesmo, então. Colocou a base no rosto mate, alta cobertura, já faz a finalização com um pincel, ou pincel normal, ou escovinha. Porque essa base aqui, ela seca muito, muito, muito rápido. Não repare, me mostro que eu tomei um banho, tá? Eu tinha ido pra cidade. Esse vídeo eu tô gravando no sábado, acho que é 11, 10, uma coisa assim. E eu fui na cidade, né? Trocar os papai noel. Preciso de pegar os papai noel, ó. Pra vocês verem. Ah, não, não é vídeo de comprinha, não. A gente tá ficando louca. É vídeo de resenha, tô pensando que é de comprinhas. Ai, tô tão louca que tô confundindo tudo. Então, Brambrosa, eu fui na cidade, que eu fui trocar os papai noel, que no vídeo, acho que passado, eu falei pra vocês que eu comprei dois papai noel e nenhum funcionou. Um não subiu a escada e o outro caiu da cordinha. Então, papai não, não quer ficar em escada e nem cordinha. Aí, eu fui lá trocar. Aí, vai ter um vídeo de comprinhas, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês de qual que eu troquei, tá? Brambrosa, tô com sono, 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 sono. Então, Brambrosa, olha só. Ela cobriu bem, ó. Dá pra vocês verem aí, né, ó. Ó. Se vocês quiserem passar mais uma camada, aí fica a critério de vocês, tá? Eu, uma camada pra mim já tá de bom tamanho mesmo. Já tá ótimo, ótimo, ótimo mesmo. E ela é maravilhosa. Tive alguma manchinha, alguma espinha machucada, ela cobre, viu? Porque meu rosto, ele tem umas coisinhas assim, no... Eu já falei pra vocês que é umas bolsas de gordura bem pequenininho, que tem que ser tirado com uma agulhinha. Na época, eu tinha animed, não corri atrás, agora vai ficar difícil. Tem umas bolsas de gordura, que a dermatologista falou pra mim. E ela cobriu todas as bolsinhas de gordura que eu tenho no rosto, viu, ó. E aí você, vocês vêem se vocês preferem mais uma. Se for à noite, aconselho colocar duas camadas, porque aí segura bem, por ela ser mate. Mas quem não gosta do rosto bem carregado, gosta de pouca base, pouca pó, pouca maquiagem, então aconselho uma só. Agora eu, se eu fosse aí pra balada, eu passava já uma argamassa na cara e vamos que vamos, né? Então, essa é a base, eu gostei, viu, ó. Amei mesmo, ó. Ó. Então, é isso, amorosa, olha só. Eu amei a base da Fenza, agora eu tô a louca da base. Tudo quanto é base mate, eu tô comprando pra testar. No vídeo que eu comprei, vocês vão ver, tem mais duas bases que eu comprei e eu vou tá testando pra vocês. Eu tô com muito sono. Nossa, eu tô com muito sono, meu Deus do céu. Eu vou terminar de gravar esses três vídeos e vou pra cama dormir quando eu tô aguentando. Então, é isso, amorosa. Foi rápido, né? É só pra dar minha opinião. Gostei, tá aprovado. Seca rápido. A cobertura dela é perfeita. Boa pra ir pra festa, casamento. Então, recomendo muito essa base. Eu não usei ela ainda. Eu tô usando mais a da Queen, que a minha tá acabando. Eu comprei outra, né, pra deixar de reserva, né? E essa daqui é maravilhosa. Eu vou começar a usar essa aqui pra intercalar um pouco. Mas eu tô amando, manda, manda a base da Queen. Ela é muito boa também. Tão boa que tá acabando, né, glamourosas? Então, é isso. Então, essa aqui, acho que foi 10, 11, 12, mais ou menos isso. Porque ela não passa disso, viu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe comentários. E logo, logo, 3 mil cá no canal, hein, glamourosas? Olha, a família tá crescendo, hein? Beijos. Muito obrigada pelo carinho de todas vocês, tá? E eu vou ver se no outro vídeo. Mando um beijinho pra vocês. Tem muitas glamourosas que me pedem o nome do lugar onde moro também. Eu fico muito feliz quando acontece isso. Porque eu fico sabendo de onde são as glamourosas, né? Então, é isso. Mora, deixa comentários, tá? E deixa o lugar onde vocês moram. Pra mim tá mandando um beijinho pra vocês, tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.